Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 O Trindade Sacro-Santa O Trindade Sacro-Santa, ordenais o que fizestes Ao trabalho dais do dia, ao descanso à noite destes De manhã à tarde à noite, Vossa glória celebramos Nesta glória conservai-nos Todo o tempo que vivamos Ante Vós ajoelhamos Em humilde adoração Reuni as nossas preces A celeste louvação Escutai-nos, Pai piedoso E Vós, Filho de Deus, Pai Com o Espírito para grito Pelos séculos reinais O Senhor fará justiça para os pobres Ó Senhor, por que ficais assim tão longe E no tempo da aflição vos escondeis Enquanto o pecador se ensoberbece O pobre sofre e cai no laço do malvado O ímpio se glória em seus excessos Blasfema o avarento E vos despreza Em seu orgulho Ele diz, não há castigo Deus não existe Ele diz, não há castigo Ele diz, não há castigo Vossos juízos estão longe de sua mente Ele vive desprezando seus rivais No seu íntimo Ele pensa, estou seguro Nunca jamais me atingirá desgraça alguma Só a maldade e violência em sua boca Em sua língua, só mentira e falsidade Arma emboscadas nas saídas das aldeias Mata inocentes em lugares escondidos Com seus olhos ele espreita o indefeso Como um leão que se esconde atrás da noita Assalta o homem infeliz para prendê-lo Agarra o pobre e o arrasta em sua rede Ele se curva, põe-se rente sobre o chão E o indefeso também cai em suas garras Pensa consigo, o Senhor se esquece dele Esconde o rosto e já não vê o que se passa Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém O Senhor fará justiça para os pobres Vó Senhor, vedes a dor e o sofrimento Levantai-vos, ó Senhor, herdei a mão Não esqueçais os vossos pobres para sempre Porque o ímpio vos despreza desse modo Porque diz no coração, Deus não castiga Vós, porém, vedes a dor e o sofrimento Vós olhares e tomais tudo em vossa mão A vós, o pobre, se abandona confiante Sois dos alfãos vigilante e protetor Quebrai o braço do injusto e do malvado Castiga em sua malícia e desfaceia Deus é Rei durante os séculos eternos Desapareçam desta terra os malfeitores Escutastes os desejos dos pequenos Seu coração fortalecestes e o ouvistes Para que os alfãos e oprimidos deste mundo Tenham em vós o defenso de seus direitos E o homem terreno nunca mais caos e terror Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Vós, Senhor, vedes a dor e o sofrimento As palavras do Senhor São verdadeiras Senhor, salvai-nos, já não há um homem bom Não há mais fidelidade em meio aos homens Cada um só diz mentiras a seu próximo Ou língua falsa e coração enganado Senhor, calai todas as bocas mentirosas E a língua dos que falam com soberba Dos que dizem nossa língua é nossa força Nossos lábios são por nós quem nos domina Por causa da aflição Por causa da aflição dos pequeninos Do clamor do clamor dos infelizes E dos pobres Agora mesmo me enganos E darei a salvação aos que a desejam As palavras do Senhor As palavras do Senhor são verdadeiras Como a prata totalmente depurada Sete vezes depurada pelo fogo Vós, porém, ó Senhor Deus, nos guardareis Para sempre nos livrando desta raça Em toda parte os malvados andam soltos Porque se exalta entre os homens a baixeza Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém As palavras do Senhor são verdadeiras Como a prata depurada pelo fogo Deus dirige os humildes na justiça E aos pobres Ele ensina o seu caminho Do livro de Jó Disse Jó Eu fiz um pacto com meus olhos De não olhar para uma virgem Que recompensa me reserva Deus lá do alto? Que herança tem para mim O Todo-Poderoso lá dos céus? Acaso a desgraça não é destinada aos criminosos E o infortúnio aos malfeitores? Será que Ele não vê os meus caminhos? Não conta todos os meus passos? Se caminhei com a mentira Se acertei passo com a falsidade Que Deus me pese numa balança exata E reconhecerá a minha integridade Se os meus passos se desviaram do caminho E o meu coração seguiu as atrações dos olhos E se apegou alguma mancha As necessidades dos pobres Se deixei a viúva consumir sem pranto Se comi minha fatia de pão sozinho Sem reparti-lo com o órfão Eu, a quem desde a minha infância Deus criou como um pai E desde o seio de minha mãe me guiou Se viu um mendigo sem roupas Um pobre sem cobertor E não me agradeceram os seus ombros Aquecidos com a lã de minhas ovelhas Se levantei a mão contra o órfão Vendo-me apoiado no tribunal Que meu ombro se desloque E que meu braço se quebre no cotovelo Porque o castigo de Deus Era o meu terror E eu não posso subsistir Diante da sua majestade Quem me dera Houvesse alguém que me ouvisse Esta é a minha palavra Que me responda o Todo-Poderoso A acusação redigida por meu adversário Eu a poria sobre os meus ombros Eu a pregaria como um diadema Eu lhe daria conta de meus passos E dele me aproximaria como um príncipe Não será para o injusto a desgraça Não será para o inimigo o fracasso O olhar do Senhor está sempre Observando os maus e os povos Não conhece o Senhor meus caminhos E não conta o Senhor os meus passos O olhar do Senhor está sempre Observando os maus e os povos Das instruções de São Doroteu Abade Quem se acusa a si mesmo Por mais que lhe venham importunações Danos, opróbrios Afrontas da parte de quem quer que seja Tudo recebe com serenidade E julgando-se merecedor de tudo isso Sem que possa perturbar-se de modo algum Quem mais tranquilo do que este homem Talvez haja quem o objete E se quando o irmão me aflige Procuro e não vejo ter lhe dado motivo para isso Por que então hei de me acusar? Na verdade Se alguém com temor de Deus Se examina com cuidado Nunca se julgará de todo inocente E verá que o motivo está em algum ato seu Palavra ou gesto Se em nada se achou culpado Talvez em outra ocasião O tenha aborrecido em coisa parecida ou diferente Ou ainda Quem sabe Maltratou outro irmão Com razão deve sofrer por isto Ou por outros pecados Tão numerosos que cometeu Perguntará alguém Por que se acusar Quando quieto e sossegado É molestado por palavras Ou gestos ofensivos de um irmão Não podendo suportar nada disso Julga-se com direito de se irritar Pecaria Se porventura Não se desse esse encontro e essa palavra? Isto é ridículo E é claro que não se apoia em motivo algum Não foi por ter dito uma palavra qualquer Que se lhe suscitou a paixão da cólera Mas antes Revelou a paixão oculta que o minava Dela, se quiser Faça penitência Este tal se fez semelhante a um pão branco Belo e todo limpo Que ao ser cortado Mostra estar sujo por dentro Do mesmo modo Se alguém se julga quieto e pacífico Tem, no entanto, uma paixão que não vê Chega um irmão Lança uma palavra desagradável E imediatamente ele jorra de dentro O pus e a sujeira oculta Se quiser alcançar a misericórdia Faça penitência Purifique-se Esforce-se por progredir E reconheça que em vez de retrucar a injúria Deveria agradecer ao irmão A ocasião de tão grande utilidade Depois disso Não se afligirá tanto com as tentações Pois quanto mais progredir Tanto mais lhe parecerão leves A alma se fortalece à medida em que caminha Faz-se mais corajosa em suportar Todas as coisas duras que lhe advém Eu bem sei que ninguém pode ter razão Se com Deus ele quiser se confrontar Quem sou eu para poder lhe responder Para escolher meus argumentos contra ele Nem mesmo em seus santos Nem mesmo em seus santos Deus confia E a seus olhos não são puros nem os céus Quem sou eu para poder lhe responder Para escolher meus argumentos contra ele Oremos Ó Deus, cuja providência jamais falha Nós vos suplicamos humildemente Afastai de nós o que é nocivo E concedei-nos tudo o que for útil Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus